Olá! Na manhã desta terça-feira, dia 31 de maio, a Defesa Civil de Santa Catarina subiu para o nível de atenção com o aviso meteorológico relacionado à chuva persistente e volumosa, que volta a atingir o Estado a partir da madrugada de amanhã, quarta-feira, dia 1º de junho, e principalmente entre a tarde e a noite de amanhã e o amanhecer da quinta-feira, dia 2 de junho. A formação de um sistema de baixa pressão, combinado ao fluxo de calor e umidade da região amazônica, serão responsáveis por essa condição de chuva volumosa e chance de temporais isolados. O risco para ocorrências associadas à chuva volumosa e persistente, como alagamentos e deslizamentos, e também aos temporais com ventos fortes, raios e chance de granizo, é alto na área em laranja do mapa e moderado na área em amarelo. A Defesa Civil salienta alguns cuidados que devem ser tomados em caso de alagamentos e deslizamentos, como evitar contato com águas e não dirigir em locais alagados, observe a inclinação de postes e árvores, barulhos incomuns, além de movimentos de terra ou rochas próximos à sua residência. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Na Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Francine Sapo. Defesa Civil, somos todos nós!